O que é esse cosmo? Esse cosmo é forte, valente e digno. É o cosmo de seu momento máximo. Esse cosmo é de chocolate. Boa tarde, senhor. Por acaso não está interessado em chocolate? Chocolate? Você disse chocolate? 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 Senhor, por que não tentamos ser legais? Não seja ridículo. Já chega dessa conversa. Eu vou acabar com vocês uma vez por todas e nada pode te salvar. Não me faça perder meu tempo e dá chocolate. É o seu chocolate. Chocolate? E agora tu tem você onde eu quero eu. Quer comprar todo o seu chocolate? Muito obrigado pelo seu apoio. Aê o Ross. Leve-me embora não, peraí.